A CIDADE NO BRASIL Se cai, o armado com um minigun. Lá perto do barril de combustível. O drone está no ar. Eu estou vendo outro alvo. E com esses são três. Franco atira. Lá vamos nós. Esse deve ser o laboratório. Vamos varrer o lugar e pegar esse químico que a bomba está querendo. Veja aqueles estoques químicos. Você dá um tiro num desses e a coisa vai ficar muito feia. Entendido. Acabei de ver um com submetralhadoras. Isso nos totaliza dez. A CIDADE NO BRASIL Que belo é. Alvo afistado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho um bom depoaria. O que é isso? Certo, alvo marcado, não tenho nada na mira Entendido, alvo marcado Temos um vilão a menos Temos um vilão a menos Ele está fugindo O tenente está tentando fugir Alvo localizado Pedi para os rebeldes enviarem um veículo para nós Não tem nada aí Vamos ir buscar o garcoso pinche rastro Temos um vilão a mais Pegamos o químico, vamos andando E aí, aí, aí está Me entrego Me entrego, me entrego, me entrego, me entrego, já estuvo, já Chico, já foi, já foi, já foi, já estuvo bom, já estuvo bom A unidade, o cartão está secretado. O cartão está cometendo um grande engano. Não tinha esteja a medo. Vou abrir o fogo. É um engano. Não sou inarco. Só faço energéticos. Chegando no ponto de encontro, vamos lá. Quantas vezes tenho que dizer a vocês? Sou só um químico. Tá tudo bem. Eu entendo. O cartão falou pra você que se fosse preso era só falar pra polícia que você é um funcionário da fábrica. Trabalha com energéticos e que eventualmente alguém apareceria pra pagar fiança. Tô certa? Deixa eu esclarecer a situação pra você. Não somos da polícia. Ninguém vai vir pagar sua fiança. Você só tem duas escolhas. Ou começa a entregar a fórmula, ou começa a entregar seus dedos. Você é um cara esperto. O que vai ser? É. 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 Obrigado.